Olá pessoal, bem-vindo ao canal da Liga Tênis Clash Brasil e hoje eu vou mostrar um jogo da Lever Cup Ferdinando vs Juan Barientos estou aqui com a minha Diana linda, mas na verdade eu tenho que ir no Whatsapp, no grupo que ele me mandou aqui não aparece nenhum telefone, então não tem problema para pegar o C-Place, então vamos ver o primeiro set desse jogo já convido todo mundo a dar um like, se inscrever no canal e vamos lá, Ferdinando sacando Juan Barientos devolvendo na parte de cima da tela esse é um jogo no modo saibro da Liga Tênis Clash Brasil então vocês vão ver alguns ralis, porque permite mais agilidade Juan vai ganhando de 1x0 boa, boa bola na paralela do Ferdinando 2x1 Juan dois jogadores que batem bem forte 2x2 boa devolução do Juan boa devolução, predominal ponto 3x2 linda bola hein, linda bola 4x2 Juan um belo saque 5x2 linda paralela do Ferdinando 5x3 5x4 confirmou seus saques um bom saque 6x4 e 7x4 para Juan Juan vence o primeiro set contra Ferdinando um 7x0 para LLTC para Liga Latina de Tênis Clash Ferdinando representando a nossa liga a Liga Tênis Clash Brasil 1x0 Juan 1x0 Juan vamos ver agora o segundo set Ferdinando de novo começando sacando Ferdinando de novo bela, belo ponto do Juan 1x1 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 2x1 erro não forçado do Sargenando tem dois sacos agora linda paralela 3x1 3x1 3x2 3x1 4x1 erro não forçado do Ferdinando 4x2 para Juan bela paralela 5, 2 linda a bola 5, 3 os dois buscando pontos curtos estão jogando com o Léo estão buscando bater forte não estão trabalhando tantos ângulos mas mais pancadas de fundo linda a bola meu Deus quantas bolas na linha o Juan já colocou 7, 4 2, 7 a 0 para Juan da LLTC contra Ferdinando vamos Ferd vamos vamos ver o terceiro set agora Ferd que usa o nickname Kirtan do nosso amado Guga 0, 7 agora o Juan que começa sacando pressionou e aí contou com o erro do Juan 1 a 0 2 a 0 bom saque boa 3, 0 boa bola do Juan 3, 1 belo saque 3, 2 2 sacos para o Ferdinando o Ferdinando erro não forçado do Juan o Juan caindo um pouquinho de nível aqui nesse terceiro set 4, 2 e agora o Ferdinando se aproveitando também de dar estamina mais baixa do Juan belo ponto esse foi um ponto bom até dele não matar logo porque ele conseguiu desgastar bastante o Juan belo winner 6, 2 com esses limites e a questão da estamina também às vezes nem fazer o winner direto acaba até sendo bom e aí dupla falta do Juan 2, 7, 1 para ele Ferdinando reduz a diferença vamos agora ver o quarto set ali minha linda Diana quarto set 2, 7, 1 para o Juan até agora Ferdinando sacando no começo do quarto tentou no meio sacou bem saiu por pouco vai tentar no meio de novo saiu essa bola 1, 0 Juan bom saque Ferdinando pegou rede 1 boa bola boa bola jogou muito bem o ponto Ferdinando 2, 1 estou notando o Juan mais conservador do que nos dois primeiros sets e aí como ele tem menos estamina isso acaba sendo ruim para ele 3 a 1 Ferdinando bom bom saque 4, 1 Ferdinando bela devolução então aquele rali por exemplo custou muito para o Juan porque agora ele já está já tem um cansaço que facilita para o Ferdinando nos saques e devoluções linda bola 6, 1 Ferdinando olha lá efeito da estamina 7, 1 7, 100 problemas Ferdinando empata 2 a 2 esse é um jogo interessante vamos lá vamos lá ver o quinto set começou o Juan começou a ser menos agressivo e o Ferdinando deixou que o Salis acontecesse e aí ele desgastou facilmente o Juan no quarto set uma coisa que eu noto melhor em alguns pontos também é que ele acabou errando mas quando o Ferdinando consegue angular jogar mais para os cantos e não só pancada no meio ele parece ter vantagem agora se ele joga no meio da opção para bater dos dois lados para o Juan aí o Juan se ele é agressivo ele consegue fazer bons pontos é um ponto do Ferdinando 2, 1 fora a bola 3, 1 outra bola fora acho que perdeu um pouco a concentração ali 4, 1 o Ferdinando começou a achar os movimentos de saque do Juan e aí está com uma grande vantagem nesse final de jogo Juan muito conservador muito conservador tem pouca estamina se ele não atacar é isso bela virada bela virada bela virada 7 a 1 Ferdinando e é um jogo um jogo bem interessante que mostra que uma queda de agressividade pode ter um impacto bem grande o Juan foi mais conservador e alguns pequenos ajustes acho que o Ferdinando começou a adivinhar melhor ali melhor o saque do Juan o saque do Juan machucou muito pouco o Ferdinando nos últimos sets e em algumas jogadas ele conseguiu angular mais também a gente viu ali vários winners dele matando ele cansando variando um pouquinho os lados cansando o Juan e matando ali na paralela então de duas derrotas de 7 a 4 ele ganhou com propriedade os últimos 3 com pequenos ajustes mas teve uma queda importante do Juan também mas Ferdinando brilhando a la Guga força mental virando o jogo e Liga Brasil conquista mais um ponto agora 3 a 2 para a LLTC e temos Petka versus Cerveu no último jogo do dia na verdade eles já jogaram dois sets o Petka ganhou dois sets então temos boas chances de 3 a 3 mas Cerveu é um grande jogador então temos que esperar a conclusão desse jogo mas Ferdi traz um pontinho para a Liga do Brasil então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo belo jogo força mental e inteligência tática do Ferdi para fazer os ajustes e vamos forte para ganhar essa Lever Cup é isso um abraço a todos e fui para a Liga do Brasil Vamos lá.